Deixa ela vir, 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 passando a tereca por cima de mim Deixa ela vir, 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 passando a tereca por cima de mim A piranha aqui do pari hoje tão fazendo assim, não pode ver minha piroca que já faz de trampolim Então vai descer de quatro rebolar no quadradinho Deixa ela vir, deixa ela vir, passando a tereca por cima de mim Vê se ela vim, Vê se ela vim, passa na tereca você mande mim Eca tô cada, eca tô cada, Eca tô cada toda hora Eca tô cada muito forte, na chão xota das coconas Eca tô cada, eca tô cada, Eca tô cada toda hora Eca tô cada muito forte, na chão xota das coconas Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piranha Chacoalha, 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 chacoalha Os amigo te pega bolado, te da maconha, te da balinha, te leva pra base, te bota de quatro e te faz perder a linha Eles te sacotam toda, até tu ficar soltinha Toma pica xerecão, toma pica xerequinha Toma pica xerecão, toma pica xerequinha Toma pica xerecão, toma pica xerequinha Cê é louco em que esse pé, tá vendo só com o lançamento pisado Acho que o depovinho não aguenta Esse derrubo no MPC, soldado brabo de palitear Deixa ela vir, deixa ela vir, passa na xereca por cima de mim A piranha aqui do pari hoje tão fazendo assim Não pode ver minha piroca que já faz de trampolim Então vai desce de quatro, rebola no quadradinho Deixa ela vir, deixa ela vir, passa na xereca por cima de mim Usei o lançado a nove, comecei a ver anjinho Deixa ela vir, deixa ela vir, passa na xereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, passa na xereca por cima de mim Eca-tucada, eca-tucada, eca-tucada toda hora Eca-tucada muito forte, na xanxota das cocona Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piranha Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piranha Os amigos te pegam bolado, te da maconha, te da balinha, te leva pra base, te bota de quatro E te faz perder a linha Eles te sabotam toda Até tu ficar soltinha Toma pica xerecão Toma pica xerequinha Toma pica xerecão Toma pica xerequinha Toma pica xerecão Toma pica xerequinha